Pergunta boa aqui, devo ingerir as mesmas quilo calorias macros nos dias de descanso? Deve, deve sim, tá? Por quê? Porque o dia de descanso ele existe para você recuperar aquilo que é a tua função, tá? Só que se você tira a caloria desse dia, o que você faz é criar uma situação onde essa recuperação vai ser parcial, porque você não deu caloria suficiente para o teu organismo ele se recuperar. A gente não faz essa queda de caloria no dia de descanso, todo mundo pensa isso, não vou treinar, então consumir menos caloria, mas espera lá, como é que está a recuperação dos outros dias? Você vem, por exemplo, de uma semana em que você treinou de segunda a sexta, aí sábado e domingo você vai descansar do seu exercício, né? Você tem tudo o que é esse exercício, esse esforço, né? Que vem da semana e que você vai recuperar no final de semana. Quando você tira a caloria nesse dia, essa recuperação fica parcial. Tchau.